Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda Amanhã velho será, velho será, velho será A menos que o coração, que o coração sustente Faz juventude que nunca morrerá Você é jovem? Por acaso você sabia que a taxa de desemprego no Brasil é de quase 12%? Sabia não, né? Quase metade desse número são jovens Que nem eu Eu sou jovem Você acabou de terminar um ensino médio e não sabe o que vai fazer da sua vida? Vamos trocar uma ideia Assiste esse vídeo até o final Fala galera, meu nome é Caio Oliveira e tá começando mais um Chafurdaria aqui no Youtube Antes eu queria pedir pra que você papocasse o like E agora no começo do vídeo Papoca esse like Não conhece o Chafurdaria? Aproveita e se inscreve, é muito fácil É só fazer isso aqui, ó Se inscreve, a gente tá sempre prost... Prostando A gente tá sempre... A gente pronto, vai ficar prostando mesmo Estamos sempre prostando os vídeos novos aqui Se você já for inscrito, não deixe de ativar as notificações Porque sempre que eu enviar um vídeo novo, você vai receber em primeira mão Então ativa as notificações O pessoal da Nestlé me convidou pra falar sobre o programa Nutrindo os sonhos dos jovens Gostei do nome Valeu, Nestlé! Uh! É um programa muito legal que visa preparar e dar oportunidades profissionais para os jovens E é muito legal quando uma empresa desse porte se preocupa na questão de incentivar uma nova geração Por que a Nestlé me escolheu? Porque eu gosto muito de chocolate Obviamente que eu tô brincando A Nestlé me escolheu por conta de dois motivos Motivo número 1 O nome do programa é Nutrindo os sonhos dos jovens E se tem uma coisa que eu entendo, é de programa Tô brincando, eu entendo de jovens Eu entendo de programa, né? Eu entendo de programa na internet Motivo número 2 É que eu sou jovem Não, sério mesmo, eu sou jovem Parabéns, Nestlé Pela escolha Já pode mandar umas caixas de chocolate aqui pra casa Nesses quase 11 anos de vida na internet Que eu tenho aqui juntamente com vocês Quem me acompanha desde o começo Quase 11 anos nisso aqui, ó Eu sou... Tá, eu sou velho E de lá até aqui eu compartilhei muitos sonhos meus Li muita coisa de vocês sobre sonhos Então nesse terreno sobre sonhos O papai aqui tem experiência É muito normal desde pequeno a gente já imaginar o que a gente vai ser Quando a gente crescer Isso é normal Que eu vou ser quando crescer E essa dúvida se estende até um momento que é muito importante na vida de todo ser humano É um momento que assusta muita gente O fim do ensino médio Ainda bem que eu não sou locutor Acabei o terceiro ano E agora, meu senhor, o que que eu vou fazer da minha vida? Tô perdido Eu não sei o que que eu faço agora Cursinha? Não, vou logo pra faculdade Mas faculdade de quê? Já sei Vou fazer odontologia Não, dentista não, velho Já sei, vou fazer arquitetura Tá aqui eu já, já me imagino fazendo as plantas e tal Das coisas Fazendo as plantas Eu acho que eu vou ser jardineiro Não, jardineiro não Já sei Eu tô totalmente perdido Quando eu terminei meu terceiro ano Foi bem na época que eu tava decidindo se eu ia ou não investir e entrar de cabeça na internet Fiz até um vestibular pra marketing Fiquei em quarto Poderia muito bem naquele momento ter decidido ingressar na faculdade de marketing Poderia fazer até a faculdade juntamente com os vídeos Poderia ter feito Mas a minha escolha do momento foi o quê? Vou me dedicar 100% à internet E foi o que eu fiz Foi um chute no escuro Mas foi o que eu fiz Quem quer realizar sonhos não pode se limitar Eu recebo muito essa pergunta Você não acha que se você decidisse ter cursado marketing E ao mesmo tempo não parasse de fazer os vídeos Não parasse de investir no canal Você acha que hoje como é que você estaria? Obviamente não seria ruim Não existe coisa ruim em se formar Você faz uma faculdade e se forma Não tem desvantagem É só vantagem Presumo que eu teria me capacitado mais cedo Mas foi o que eu disse Pra você alcançar seus objetivos e alcançar seus sonhos Você tem curvas nesse caminho E na minha trajetória Uma dessas curvas foi sair da faculdade Aliás, eu nem entrei Eu preferi seguir o caminho autônomo É como se eu estivesse na estrada Aqui tá aqui a faculdade Eu peguei meu carro Meu irmão, vamos embora sozinho aqui E vou ver no que é que dá Foi exatamente o que eu fiz E a estrada ainda tava escura Por quê? Porque eu não sabia o que eu ia encontrar ali Era um mercado totalmente novo O caminho foi muito difícil, obviamente Mas eu fui lá, trilhando Tô trilhando até hoje Só o fato de o mercado ser muito novo Como era uma novidade A questão do YouTube no Brasil Isso já me colocava milhares de obstáculos no caminho Muita coisa, se não todas Eu tive que aprender sozinho na internet Tratei logo do início, desde o começo De tentar me capacitar De tentar aprender a editar direito De aprender a fazer um roteiro Então desde o momento que eu decidi Que meu objetivo era esse Era produzir conteúdo pra internet Eu comecei a me capacitar E até hoje, quase 11 anos depois Eu ainda tô aprendendo Todo dia eu aprendo uma coisa nova É um negócio que eu costumo chamar de Capacitação a longo prazo É o que eu faço Praticamente eu fui o cara que Buscou incentivos próprios Para se capacitar alto a si mesmo A questão do português aí Eu ainda tô me capacitando Entendeu? Hum, deixa que... Sempre que eu falo algo que não tem sentido Eu vou pular ali Então era pra eu ter feito o vídeo todo ali já Porque... É como se eu tivesse investido Ao longo do tempo em mim mesmo E é exatamente isso aí Que esse programa da Nestlé faz Incentivar você Buscar o seu sonho Ah, e se tivesse um negócio desse Na minha época Tu é doido Aí seria bom demais Quando a gente vai ficando mais velho A gente sempre vai falar isso Ah, se na minha época tivesse isso Eu teria sido diferente Enfim, galera Quem faz a diferença é a gente Quem sabe o que é certo pra você É você mesmo Você pode fazer um cursinho Você pode ir direto pra faculdade Curso técnico também é uma boa Pra você que quer logo entrar no mercado de trabalho Sem falar que você vai estar junto de pessoas Que querem o mesmo objetivo que o seu Seja no cursinho ou seja na faculdade Então isso é muito bom Você pode até escolher um caminho Que nem envolva uma formação Assim como eu A única coisa que importa de verdade Independentemente do caminho Que você vai escolher É a sua vontade de sempre querer Estar aprendendo Se aperfeiçoando E se capacitando Cara, eu quero ter meu escritório Eu quero ser administrador Eu quero cuidar das empresas aqui Da minha família e tal Então estuda, meu irmão Se prepara Corre atrás Aprende Na verdade meu sonho, cara É ser DJ Eu quero ser um DJ Conhecido no mundo todo Pelo meu trabalho Então busque aprender, cara Estuda música Estuda os festivais grandes aí Estude, seja qual for o seu sonho Estude De certa forma foi isso que eu fiz Estudei e hoje eu tô aqui Você tem que ser feliz Com o que você escolheu pra ser feliz Não porque alguém disse Que você tem que fazer aquilo ali Porque é um caminho mais tradicional Não, o caminho Quem vai escolher é você Sacou? Se você quiser saber mais informações Sobre esse programa da Nestlé Não deixe de acessar o site não Que é muito legal Muito interessante Clica aí Conheça o projeto também Através das redes sociais da Nestlé Tenho certeza que você vai curtir Na descrição ali embaixo Eu tô deixando o segundo link Um vídeo da Gabi Ferreira Pra você entender mais sobre o projeto Beleza? Desde já agradecer o pessoal da Nestlé Por ter me dado a oportunidade De falar sobre esse projeto Porque tem tudo a ver comigo Valeu Nestlé Tô esperando chegar as caixas de chocolate Aqui em casa Não esqueci não É doido Não esqueça dessas coisas não Chocolate Esqueço não Me prometeu É que nem me prometeu Tô aqui pedindo mesmo Pra mim e pra galera Que tá me assistindo aqui Todo mundo quer caixa de chocolate Entendeu galera? Muito mais fácil Você conseguir conquistar seus sonhos Comendo chocolatezinho né Pensando nas coisas Comendo chocolatezinho Aí fica tudo mais Né Nada a ver É só porque a gente quer mesmo Nestlé Gostou desse vídeo? Comenta aqui embaixo Chocolate Ou então nas minhas redes sociais também Vai lá e comenta chocolate Aí eu mando um caminhão de chocolate Pra sua casa Tô brincando Obviamente Senão eu vou falir Não deixa de se inscrever No Chafurdaria E não deixa de assistir Meu último vídeo Clicando aqui ó Beleza? Breve a gente se vê aqui Muito obrigado pela audiência Tamo junto E é nóis Tchau 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 Tchau